Ação ao vivo com a Karina, até porque tem tradição ao vivo no centro da capital. Olha que agilidade nas mãos dessa rendeira, Karina Coppe! Que coisa linda, né, Polito? Que habilidade, né? É um trabalho incrível que elas fazem, que passam de geração para geração. E é isso que elas estão mostrando aqui no centro de Florianópolis. Elas se reuniram várias rendeiras de vários lugares aqui da ilha para mostrar para as pessoas de pertinho como é esse trabalho que veio aí com os antepassados. Eu vou conversar com a dona Glorinha, que é rendeira há muitos anos, né, dona Glorinha? E hoje vocês se reuniram, todas as rendeiras aqui, para estar bem pertinho das pessoas mostrando essa arte. Com certeza! E quero aproveitar para agradecer a Fundação Franklin de Cascas, que nos dá essa oportunidade, porque senão não tem como a gente mostrar o nosso trabalho. E nós estamos aqui, cantando ratoeira. E hoje é cada vez mais difícil as moças jovens gostarem dessa arte e aprenderem? Sim, é mais difícil. A gente ensina, mas com certeza, no final, elas vão fazer menos do que a gente. Mas aprendendo a fazer, já para nós, é uma satisfação. A senhora acha que a renda pode um dia acabar, se a gente não conseguir passar ela para frente para as novas gerações? Não, mas nós estamos na luta e a Fundação também está pagando professores, professoras. Estamos na luta para não deixar acabar. Ratoeira é aquela música que as rendeiras costumam cantar todas juntas, né? Tem uma aí para cantar para a gente, aqui ao vivo, no Balanço Geral? Tenho. Faço renda, sou rendeira, estou fazendo renda aqui. Faço renda, sou rendeira e moro no samba aqui. Linda, obrigada, dona Glorinha. Faço renda, sou rendeira, faço renda com atenção. Faço renda, sou rendeira para manter a tradição. Perfeito, obrigada, dona Glorinha. Como a música já diz, elas fazem renda para manter a tradição. Vieira vai me acompanhar aqui para a gente mostrar. Foi formada realmente uma grande roda em frente ao mercado público com rendeiras de vários cantos da ilha, cada uma fazendo a sua renda de uma forma diferente e mostrando como elas aprenderam essa renda lá com os antepassados. E essa é a ideia, é mostrar para as pessoas para que mais gente se interesse por essa arte e essa arte não se perca. Então, essa roda vai ficar acontecendo aqui até as 4 horas da tarde. Quem estiver passando aqui pelo centro pode chegar, pode conversar com as rendeiras. Elas também estão vendendo vários produtos que estão prontinhos. Então, o pessoal, quem sabe, pode até aproveitar que a gente está pertinho do Dia das Mães e levar uma renda de presente para a sua mamãe. Um evento muito bacana que a gente está aqui acompanhando ao vivo no Balanço Geral e mostrando essa iniciativa para manter viva essa tradição que é a renda de bilho aqui em Florianópolis. Volto contigo, Polito, aí no estúdio do Balanço Geral. E aí E aí